Quebre 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 Boa Boa noite Caramba Ao povo Cearense Fico feliz De estar de volta ao canal Sobral Agora de um modo Renovado Obrigado pelo carinho prestido de cada um de vocês aqui hoje Pra curtir a gente o bel Filipe Amorim Porque se tem uma coisa que eu sou de prometer e cumprir É fazer vocês se divertirem muito Ok Vamos ir para começar A melhor das melhores e por som Simão Existe vida sofisticada Mas não quero não Não quero não Depois que eu conheci Essa bagaça Virou minha mansão Virou minha mansão Eu descobri O meu lugar Não quero mais Sair de lá Eu já tentei Desapegar Só que Agora vocês abram os braços e cantam Vem pro cabaré Tem o que Se quiser Vem pro cabaré Tem o que Se quiser Aí a segunda parte fala assim Já que eu tô no cabaré É aqui que eu vou morar Eu não quero outro lugar E já que eu tô no cabaré É como igual de alô É como o Cearense igual de alô Prepara pra subir Prepara pra subir Prepara 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 Abre os braços Quem veio pro cabaré Essa noite Joga a mãozinha pra cima Eu disse Um Dois Um Dois Três e vem Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Tem o que Tem o que Se quiser Quem gostou faz o L Faz o L Faz o L Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime Pronta pra beijar Eu vou tacar fogo Nesse rolê Foi o que eu disse Antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safar Safadinho Safar Safar Aí tu chega me abraçando Daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca Dando dois beijinhos Safar Safadinho Safar Olha o refrão Porra amor Ah se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai Porra amor Ah se tu me complica Olha eu dando o reverso Da superação Pra acabar repetida Porra amor Ah se tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra amor Ah se tu me complica Olha eu dando o reverso Da superação Pra acabar repetida Disponível em todos os aplicativos de música, tá? E tem um clipe incrível Com participação da minha esposa, Lauren Prota E participação da Virgínia, esposa do Zé Felipe Lá no YouTube vocês podem conferir Tá muito, muito lindo Modéstia a parte falando Vamos embora? É mais ódio gigante Essa é na que eu creio que vocês conheçam também Let's go! Let's go! Anadol Iago Arras gosta dessa fuleiragem, ó Novidades aí, ACDs Música nova, música nova Vai, vai Eu não quero ninguém parado Mesmo em conhecer, ele tá no clima Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quase danada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quase danada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Morinim, Morinim, Morinim Safado, marrento e cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Morinim, safado, marrento e cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Vai, vai, senta, vai Senta, senta, vai Ela quer senta, vai Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Swing it on Amém, amém E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido, quase danada Que senta só pra bandido Ela quer sentar pra bandido Porque nós é envolvido Envolvido, quase danada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Morinim, Morinim, Morinim Marrento, safado e cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Morinim, safado, marrento e cheiroso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Vai, senta, bem gostoso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Senta, vai Senta, vai Senta, vai Gostoso Ela quer sentar pro Morinim Que faz gostoso Vai, senta, vai Senta vai, senta bem gostoso, ela quer sinta pro morir que faz gostoso Senta vai, sinta vai, sinta bem gostoso, ela quer sinta pros morir que faz gostoso Andando, andando, swing it down, swing it down, swing all right, swing it down Então menina, vamos devagarinho, que desse jeito a nossa história vai Esse gomeu nosso é sorte grande, me faz ver de amores, que exigiu demais Nosso laço tá bem amarrado em folha de arruda, esse amor foi banhado E a gente até balança, mas não cai, tua mão tá presa na minha cintura E aqui esse balanço é bom demais, e o balanço é bom, o balanço é bom E a gente vai com a ladinho, e com esse dedo eu tô tranquilo demais Então menina, vem devagarinho, que desse jeito a nossa história vai Esse gomeu nosso é sorte grande, me faz ver de amores, que exigiu demais Nosso laço tá bem amarrado em folha de arruda, nosso amor foi banhado A gente até balança, mas não cai, tua mão tá presa na minha cintura E aqui o balanço é bom demais, e o balanço é bom, o balanço é bom Então menina, vem devagarinho, que desse jeito a nossa história vai Então menina, vem devagarinho, que desse jeito a nossa história vai Vai ali, vai ali Tem mais uma, tem mais uma Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te copiar em Salvador, no Carnaval quando você for lá Se focar assim, acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar tem que ser compiloso, capixoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, oficioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escudeiro Sem você não se precisar, eu e vou Faz o almoço, serve ao mês, beija o meu corpo todo Dá cerveja, depois me beija de novo Dá balança, apaguei, acendi o meu fogo Jogando o meu jogo Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador Do Carnaval, tô ensinando o meu Vitória Se for pra ser, acho que demorou Minha nave voa em qualquer lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sempre o meu piloto Capixoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, oficioso Corajoso, companheiro verdadeiro Escondido, sem você não se precisar Perigoso, faz o almoço, serve ao mês, beija o meu corpo todo Dá cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaguei, acendi o meu fogo Jogando o meu jogo Lava a louça Essa daqui é gostosa demais Obrigado Eu quero swing Eu quero um open mind swing Vai aqui pra dançar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas eu não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu E amando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Nos fãs Todo mundo falou Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o fim dos tempos Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Povo Cearense Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Não para não, lembra do nosso combinado Ele já nasce o tempo todo Mão em cima, mão em cima, por favor Camarote, pista, geral Mão em cima, mão em cima, mão em cima Tchá, tchá, tchá Bate tchá, tchá Palma na mão Bate tchá, tchá Tchá Eu não traio elas não Eu nunca vou se parar Eu não largo ela de mão Nosso amor é constante O coração é dela E nós nascemos Joga a mão em cima e grita Eu te amo, putaria, vai! Eu te amo, putaria Vira o que? Vira o que? Vira o que é isso? Joga a mãozinha pra cima, Daniel Joga a mãozinha pra cima Um, dois, eu te amo, putaria Que eu te amo, putaria Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Vai! Ô Calíbo o que? Ô Calíbo o que? Eu já te amo Calíbo o que? Ô Calíbo o que? Calíbo o que? Calíbo o que? Que eu já te amo Calíbo o que? Calíbo o que? Eu não traio elas não Eu nunca vou se parar de você as tensões Eu não marco ela de mão, nosso amor é constante Obrigado Nós nascemos um flor Joga a mão em cima e grita, eu chamo putaria E o dia é o dia Bora, bora, bora Calibre o papo, que hoje é dia Obrigado Calibre o papo, que hoje é dia Bora, 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 bora Calibre o papo, que hoje é dia E a garras gosta dessa putaria Calibre o papo, que hoje é dia Bora, bora, bora Boa noite a todos aqui que se encontram no canal Sobral Muito boa noite Que honra Eu não traio ela, não Eu nunca vou separar, sem parar Eu não largo ela de mão, nosso amor Obrigado O nosso amor E nós nascemos um com outro Continho é mais gostoso Eu quero é todo dia Abraço, amigo Abraço, amiga Agora pula Pula É no três, eu chamo putaria Um, dois Diz quem você ama Um, dois, três, quem você ama Calibre o papo, que hoje é dia Desce que hoje é dia Desce que hoje é dia Calibre o papo, que hoje é dia Calibre o papo, que hoje é dia Desce que hoje é dia Desce que hoje é dia É mais uma da gente, essa vocês conhecem também Pra glória e honra de Deus, Léo Santana, Rogério e Kevinho Tá na sobra Canal Fabinho Nosso canal E quando você vai embora Minha amiga Canta pra nós, canta Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se vai vir negar e não parar Hoje eu vou tinha Quem se acha gostoso aqui Quem se acha gostosa Sensualiza agora Sensualiza, vai, vai, vai É bola, vem É bola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, é bola, vem Quem veio pra se divertir Me te dança, é agora É agora Balança, balança O gatinho é só você Sabe, leva lá Fazer papeira Se apaixonar O gatinho é só você Que tem meu coração Vem, 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 vem O gatinho é só você Obrigado Sabe, leva lá O gatinho é só você Vem, 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 vem O gatinho é só você Vem, 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 vem O gatinho é só você Vem, 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 vem Assuma a melhor posição Lá muito tesão Simba, Julio Hoje eu vou te encontrar Vai balofinha Sensualiza, vai Vai Se achando, vai, 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 vai Vem, é bola, vem É bola Eu vou te pegar daquele jeito Eu disse, vem É bola Joga pra cima Alegria met E dança Quem tá fazendo o fit Vem, 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 vem Gatinha, essa você já sabe rebolar Pra fazer paquerança e a paixana Gatinha, essa você Boa noite, senhoras e senhores Muito boa noite Que honra Que honra Que honra Sabe rebolar Tudo bem com vocês? Gatinha Que tem meu coração Vem da tensão devagar Devagar Léo Santana Muito obrigado Cadê os pagodeiros do Ceará? Cadê? Como é conhecido aqui no Ceará Cadê o povo que vai na swingueira? Um, dois Um, dois, três, vai Vai fazer mãe Que libra dessa? Vai fazer mãe Que libra dessa é fã raiz Vai fazer mãe Que coisa linda, que coisa Mais uma vez Mais uma vez Vai, vai, vai Faz o aviãozinho Sensualiza pro lado Se achando agora Vai, vai, vai Pro latão Pro outro Que coisa linda Agora eu quero ver Agora eu quero ver o que libra dessa Quem lembra? Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça de um caminhão Lindo de ver Olha pra frente Segura a cabeça de um caminhão Mais uma vez Mais uma vez Quero ver Quero ver Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça de um caminhão Olha pra frente Sobe É no três É no três E eu disse Um, dois, três, vai Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça de um caminhão Que libra de um caminhão Que tá gostoso Obrigado Segura a cabeça de um caminhão Muito obrigado Pelo carinho Eu sou bravo Eu que se dancinha legal Todo mundo vai fazer Aqui no cara Sobral Eu sei que vai beber Você quer? Tome aí De um ringueira Pra mexer Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça E vai Pra frente Pra frente Segura a cabeça Vai, vai Vem, vem Alô, fala Eu sei que você quer Eu sei que você quer Eu sei que você quer Eu sei que você tá querendo Eu sei que você quer Eu sei que você tá querendo Eu sei que você quer Eu sei que você está querendo Eu sei que você quer Eu sei que você quer Eu sei que você quer Dez anos Pega na cabeça Pega na cabeça Pega na cabeça Pra frente Segura a cabeça Vai, vai Vai, vai, vai Pra frente Segura a cabeça Vem, vai, vai, vai Eu disse dancinha legal, todo mundo vai fazer Aqui no canal sobra, eu sei que vai ferver Você quer toque a riso inteira pra mexer Pega na cabeça e vai Na frente, na frente, cintura, cabeça Bora, 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 bora Faz uma vez, faz uma vez, não para não, para não, vai Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça Toma, 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 toma Canal Fome do Índio Aí em seguida veio essa aqui, ó Bota a mão na cabeça que vai começar O seu canal O Revelexão O Revelexão O Revelexão O Revelexão O Revelexão Olha o pagão, olha o seguinte, olha o seguinte Alô, minha galera, preste atenção Pra deixar a nova sensação Menino e menina, não fique de fora Que vai começar o pancadão O swing é bom, gostoso demais Mulheres na frente, os homens atrás Olha a cabeça que vai começar O Revelexão 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 é bom, mão direita e cintura, balança a mão, balança a mão O Revelexão Isso, o canal Sobral Joga a mão direita e balança, balança, balança O Revelexão O Revelexão O Revelexão O Revelexão Galera de casa aí, tô te vendo Bota a mão na cabeça que vai começar O Revelexão 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 No Revelexão O Revelexão O Revelexão O Revelexão Joga a mão em cima, tira o pé no chão, cara a sabra O Revelexão Só pra relembrar Quem gostou, bota as mãos em cima que a gente vive disso Aproveita aí, deixa a mão em cima, na moral, deixa a mão em cima Deixa a mão em cima, vibra, vibra, vibra Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Um, dois, tira o pedo, tira o galera Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do face Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão E ele querendo voltar, falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só no jolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa budinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa budinha Só na sentadinha, só na sentadinha Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa budinha Joga as duas mãos em cima, quem tá muito feliz Quem tá se divertindo, tirou o pedo, chama agora Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do zap Olha, não soube cuidar, maior vacilão E ele querendo voltar, falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só no jolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa budinha 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 Meu Deus Vai beijando Essa Vem, vem Ela me pede Agora chama, agora chama, 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 chama Vem Uma mão vai no juízo e a outra na cintura Arrocha, arrocha Vai, vai Ai, vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não Vem Eu disse, vem sentando Agora a versão do nosso forrozinho do Nordeste No forrozinho, vai, 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 vai Vem deslizando Vai Ai, que eu tô gostando Vem Ai, ela me pede Vai Não para não Vem Eu disse, vem sentando Agora no carambo de Salvador, o canal Sobral Gira o pé do chão Vai, vai Vem deslizando Vem, vem, eu tô gostando Vai, 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 vai Vem, vem sentando Você está doido, eu amo vocês É sério, estou com noção Vamos embora, eu atualizei Eu atualizei O nome do meu guitarrista É Ricardo Almeida 2016 essa música Cadê o grito das santinhas? Em nome do meu personal style William Costa A fera da moda O canal com entretenimento Eu quero viola A vulneragem do caralho Acabou 2023, hein? Quem fez, fez Quem não fez Só em 2024 Mas pra glória e honra de Deus Aqui estamos, amém? Quem acredita que 2024 Vai ser o teu ano Bota a mão pra cima Você acredita, meu parceiro? Você acredita tanto em você, nego? Em dizer assim 2024 eu vou ficar rico Quem vai ficar rico no próximo ano Bota a mão pra cima Segura as mãos em cima Quem vai ficar milionário Balança pro lado e pro outro Pra lá Pra cá Pra lá Que coisa linda Pegar na sobra e solta a voz no 3 1, 2, 1, 2, 3 A santinha A santinha perdeu o juízo Tomou uma bebida Quando bebe ela é o perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo O mais importante da vida é ter saúde Quem tá cheio de saúde Que pula Pula, pula, pula Com a garrafa de uísca santinha Com a garrafa de tequila santinha Se acabou a bebida santinha Bora Let's go, man Com a garrafa de uísca santinha Com a garrafa de tequila santinha Se acabou a bebida santinha Bora Abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o campo que ela desce Bora, Sobral Bora, meu povo de Sobral A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é o perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é o perigo Mete dança, mete dança E agora, agora, agora Com a garrafa de uísca santinha Isso Quebra, quebra Se acabou a bebida santinha Let's go, man Com a garrafa de uísca santinha Desce Se acabou a bebida santinha E abastece que ela desce Ela desce Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai, 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 vai Abastece o campo e ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Diz coisa linda Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra ela Essas mulheres que estão dançando comigo aqui, senhoras e senhores Deram um trabalho no meu aniversário que vocês não tem noção Aí aqui fica fingindo ser a santinha Aponta pra sua amiga que é desse tipo Aponta pra sua amiga que é fingida Aponta pra aquela sua amiga Que ela chegou e disse assim Amiga, eu não vou no show do GG hoje não Toda mulher tem uma amiga assim Aponta pra ela e diz Amiga Vamos Aí ela disse Tá bom amiga Você me convenceu Eu vou Mas eu não vou beber Não tem mulher? Não tem uma amiga assim? Você não tem uma amiga assim? Aí ela chegou Ela é assim, né? Beijo meus amores Obrigado, gente Aí ela chegou aqui no Carnar Sobral Mesmo dizendo que não ia vir E dizendo ainda assim que não ia beber Aí chegou aqui e tá bebendo Aí doidadas do Léo Santana Amo vocês, meus fãs Obrigado pelo prestígio sempre Amo vocês Aí tá quebrando tudo ao chão do gigante E amanhã é certo ela botar a culpa na cachaça Guarani de Sobral Alô, torcida do Guarani de Sobral Máximo carinho receio Tamo junto Aponta pro seu amigo agora Aponta pro seu brother Aponta pra aquele seu parceiro Que tá com vergonha de sair do armário Aponta pra aquele seu amigo Que tá com receio de se revelar gay E diz pra ele Amigo, eu tô contigo Eu te apoio, amigo Todo meu carinho Todo meu respeito Família LGBTQIA+, Beijo no gigante Vamos junto Vamos além Vem, vem, vem Eu disse Um, dois, um Com a garrafa de uvis que é a Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Se acabou a bebida, Santinha Com a garrafa de uvis que é a Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Vai, vai, vai Não pôna não, pôna não E abastece que ela desce Eu sou imprevido E abastece que ela desce E abastece o como que é Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Abastece o como que é a Santinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem com nós, vem que vem Com a garrafa de uvis que é a Santinha Com a garrafa de tequila, Santinha Se acabou a bebida, Santinha Todos vocês que aqui estão, por gentileza Batam palmas que a gente vive disso Por favor Meu parceiro Lincoln tá aí Com sua digníssima Parceiros da gente aqui no Ceará também Balofar Eu achei pouco blush Aqui, ó Essa imagem aqui é gostosa Vou fazer daqui, Davi Vou fazer daqui Aqui eu tenho uma visão ampla Presta atenção em nós Presta atenção em nós Pela primeira vez em Sobral, no Ceará A música que parou a internet nos últimos tempos É meme por cima de meme Segura o tri um pouquinho aí, meu motorista lindo Próxima sexta Aquele é o Santana e São Benedito, no Ceará Alô, São Benedito E a 24 de novembro Olha aqui, cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô no cara Sobral É pra subir É pra sair do chão É agora Joga tudo em cima Eu quero ver Chorei, vai Chorei Quando tô com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Pra bater, jogar eu chorei Quando tô com a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei E esse look aí Já é acendente Que coitada Família Mar Família da Corte Olha aí Olha aqui, cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de creia Já foi o terceiro Filha gosta, gosta dessas coisas, né? Será o teste, vai respeito Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô em cara Sobral Mas calma aí Levanta o copo Levanta a mão É boa Joga tudo em cima e canta, baby Chorei Quando tô com a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena E a chorei E a chorei E a chorei Quando tô com a nossa música E a chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena E a chorei Salta a lista, minha morena Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão Balança, balança, balança Balança, balança Eu encontrei um americano Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria falasar Quando eu derrubar Com o meu nome Chame pra dançar Vai, ela disse assim Joga pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Vira o canto Joga a mãozinha Vai, vai Vai, vai Ja, 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 ja Eu conheci uma americana lá na vaquita Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Mas não deu outra, tomei uma e chame pra dançar Ela dizia, joga a mão direita e roda, 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 roda Bora, roda, roda, é no três, é no três Um, dois, sai do chão, vai, 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 vai Lindo, 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 lindo Bora não Boa Acabou o São João, foi Mais um daná sobral não Aqui não Bora E ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o vento, chega as mentiras com a fogueira É um borrota, um pacote dominando o paredão Quando o povo consumiu a Carolina Carolina Vai, vai Carolina Carolina Vai no chão Carolina Ashley Carolina 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 Vai do chão Carolina Carolina Vai do chão Carolina Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando eu chego o venho É um borrota, um pacoteiminando o paredão Quando o frigo Maranão, Sobral, e agora é curedo Carolina Vai do chão, vai Carolina E a novinha aceita pã, pã Olha a jogada que ela tem, obrigada Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Novinha Isso aí A novinha aceita pã Todo mundo sabe bem Ai, gosta disso Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha, vai novinha A novinha se capanta Olha a pegada que ela tem Cada sobral sabe disso Da fuleiragem que ela tem Novinha, vai novinha Novinha, vai novinha Novinha, vai novinha 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 Quem gostou, grita oi! Empolga, né? O cara vai ali. As coisas acontecem e a gente nem percebe. Canal Fábio do Índio. O seu canal. Dia 24. É isso aí, Ceará? São Benedito, no Ceará. Tem Nelson Santana, meu parceiro da Luque Dins. Bora, Júlio. Bora, Júlio. Vai. Vindo o foder, falando vários necks. Só no último volume, escutando o L.S. Do jeito que elas gostam, eu tô marreto de voz. O gigante assagaz é o que te satisfaz. Quem tá casado, bota a mão pra cima os casados. E os casados? Que Deus abençoe a união da gente, amém? Os casados, mantém as mãos em cima os casados. Junto com os casados, quem tá namorando, Bota a mão pra cima também. Quem tá no relacionamento sério. Mão em cima. Agora. Ó a fuleiragem. Quem tá solteiro na bagaceira. Pula, 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 pula. Várias danadinhas no contatinho do pai. 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 Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz. Fala, meu amigo, Ítalo Pires. Vamos junto, Ítalo. Várias danadinhas no contatinho do pai. Olha o pagode, olha o sim, olha o sim. Vim pra um fuleiro, só gente bacana. O som no último volume. Escutando nessa cara, do jeito que elas passam. Eu tô marrendo demais. Os casados, os solteiros, vão em cima e pula. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Eu passo a língua no seu corpo e você é psicodói. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Quem tá curtindo, faz o M aí. Gratidão, gratidão é a palavra, Sobral. Muito obrigado, coqueiros FM, galera da vibe, parceiros do GG há anos. Yeah, yeah. Vindo o funê, falando vários decks, só no último valor. Escutando o LS, do jeito que eu tô marrendo demais. O jogo a dança mais é o que te satisfaz. Quem veio pra cá pra fazer valer cada centavo do ingresso que pagou, bota a mão em cima. Quem veio pra cá pra dar o nome, bota as duas mãos em cima, bora. Agora pula, pula, pula. Lindo, 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 lindo. Eu disse várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias, 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 várias. Eu faço a linha no seu corpo e você se treme toda. Toda, toda, você se treme toda. Várias, várias. Várias danadinhas no contatinho do pai. Suiga melhor, suiga melhor que eu tenho em casa, eu estou no Ceará. Balança pro lado, balança pro outro. Vai, balança pro lado, balança pro outro. Vai, balança pro outro. Quem lembra disso aqui? Quem lembra faz varulho. Aí! Canal 4 do índio, o seu canal. Se vocês querem sofrer, seu fuleiragem! Pega no ombro do amigo, pega no ombro do amiga. Pega no ombro do amigo, pega no ombro do amigo. E vai, vai, sobe da fé, sobe, vai, 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 vai. Eu disse, vai no trenzinho, vai no trenzinho, vai no trenzinho da fuleiragem, vai. Vai no trenzinho, vai no trenzinho, vai no trenzinho da fuleiragem, vai no trenzinho. Prepara, prepara, prepara. Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer. Todo mundo tá fazendo movimento e assim. É um tal de tom, 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 tom. Eu quero me olhar. Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Joga a mãozinha na frente, prepara pro toma que toma Joga a mãozinha pra frente, prepara pro toma que toma Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer Tendo molho tá fazendo movimento que assim é um tal de don, 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 don Quebra, quebra, sobral, quebra, quebra Olha a galinha, sério pra agora Eu tô desmobrado em casa do meu WhatsApp A mulher anda do xã, não vai trabalhar Eu já tô no clima, é o Santana O per madeleu vuzes, a cara tá batendo E é o Todd Toma Toma Swing it up, homem E é o Todd Eu quero viola, eu quero viola Só viu, só viu, só viu, só viu Quem tá feliz faz barulho aí É sobre isso Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sobe, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma É o Todd Toma, toma, toma Vai, vai Joga a mãozinha na frente Prepara pro toma que toma Joga a mãozinha, isso Igual da cegueira Igual da cegueira na barria Bota a mão na frente Prepara, vai, 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 vai Sobe, toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai, vai Eu disse toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É o Todd Toma, toma, toma Olha a cabeça, olha o pagode Eu sou de bombeiro em casa No meu WhatsApp A mulher abaixando Toma, 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 toma Toma, 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 toma Todo mundo tá fazendo uma viver? É assim Toma, 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 toma Toma, toma, toma Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas Ataquei a botada, botou a nossa padeira No trem, trem, trem A vez do cara é a identidade O que eu esqueci do outro conto Não quer sentar pra ninguém Vai na fuga, é a de sombra Foja, foja, sai, tu, tu Foja, foja, foja Foja, 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 foja Foja bem Faja, foja, foja Foja, foja, foja Foja bem Foja, foja, foja Segura Seu índio Quebra 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 Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Tudo fofoteiro O que a tira A botada é montada Joga de garo Vem Que contou pra um Visto carinho Que te E a tira Esqueci o outro conto Não vai sentar pra ninguém Come a dança Come a dança Come a dança Foja 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 Obrigado Foja 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 Não para não, é um atrás da outra, hein! Vocês perceberam isso? É sem parar, pai! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Canta, sobra! Meu amigo, menos é mais um adicionante! Agora eu tô apaixonado! Como é a dança? Como é a dança, amiga? Vai! Todo dia eu quero pegar ela, não conseguindo me pensando na lapaga dela, tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela! Sobe, 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 sobe! E todo dia eu quero pegar, não conseguindo me pensar, tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Sobe, 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 sobe! E todo dia eu quero pegar, não conseguindo me pensar, tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela! Sobe, 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 sobe! E todo dia eu quero pegar, não conseguindo me pensar, tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela! Galera de Caixara, é isso Bola Caixara Caixara Modas Explodiu agora, esquece Obrigado iPhone 6 Ali Variedades Alex Variedades Essa daqui eu participei lá em 2017 Vocês conhecem Primeira versão, vem comigo Calma, calma, ainda não é pra sair do chão não Calma, calma, calma Prepara, prepara Calma, calma Só quem tem coragem Só quem tem orgulho de ser cearense Agacha, agacha Prepara, segura no chão Segura lá embaixo, segura lá embaixo, segura lá embaixo Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vou botar até o 3 A gente vai pular aqui, miluco Agacha, agacha Quem não agachar, nunca mais vai fazer amor na vida Segura embaixo, segura embaixo Quem quer fazer amor pro resto da vida, mantém embaixo Vou botar 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Final, 4, 5, 3, 4 É isso, galera, sobra Olha aqui, tá no camininho Quebra de ladinho Que flexiona a boca A unção desse ponte Quebra de ladinho Que flexiona a boca A unção desse ponte Que tá no camininho Quebra de ladinho Que flexiona a boca Bora, Babi Que flexiona a boca Quebra de ladinho Quebra de ladinho Quebra de ladinho Olha o pacote da Bahia Olha o cingueira, cingueira, meu ceará E as novinhas da Gaiana Tão na ronda embrazada Obrigado Hoje eu quero tirar o seu cara Que boca ao caro Vira quebrada O balão já tá aceso E eu já estou de frente Atenção, atenção Tira o pé do chão e vem E os velhos gigantinho Fazer Olha aqui, tá no camininho Quebra de ladinho Que flexiona a boca Que flexiona a boca A unção desse ponte Que tá no camininho Quebra de ladinho Obrigado camarote Que flexiona a boca Viado pede, tá aí Viado pede Beijo, meu amor pra cima Menor A novinha da Gaiana Tá na ronda embrazada O gigante Bora, querida Vai, que canota Nós outros Quebra de ladinho Que flexiona Que canota É isso aí Que poder ali com o viado pede Vai, vai Vai, que canota Vai, que canota É isso aí Vai, vai Flexiona a boca A unção desse ponte Que canota É isso aí Quebra de ladinho Flexiona a boca A unção desse ponte Quem gostou faz o Eli? Muito obrigado, muito obrigado Gratidão Carnar Sobral Obrigado família Vibe mais uma vez Nosso próximo encontro No Ceará É dia 24 de novembro Em São Benedito Tem gente de São Benedito Aqui hoje? Tem gente de lá? Tem gente de Fortaleza Aqui? Tem gente de Fortaleza Hoje? Ah O povo de Sobral Tá aqui hoje Que Deus abençoe Cada um de vocês Tá? Muito obrigado Não para não Melhor Vamos embora Na pegada do gigante Coisas do Nordeste Amo Vem com nós E vamos embora Brava Bebê Levanta o copo Levanta o copo E vamos embora Brava Bebê Bora, bora, bora Bebê Levanta Bebê Levanta Levanta Bebê Levanta 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 Bebê Bebê Levanta Quem já nasceu pronto Preparado e querendo Bota a mão pra cima Que hoje vai sair daqui Na lama da lama Da lama Da lama Levanta o seu copo Vou contar Levanta Levanta Bora 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 E eu vou zoar e beber Vou largar uma água E levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente Sai do chão Sai do chão Vai, vai Mais e depois Maragada Mais e depois Maragada Mais e depois Maragada Fica melhor Fica melhor Alô, meu amigo Bel Marcos Tô fora Não, família Bel Marcos Mostra o chão Que já vencer Mas com carinho Respeito, Bel Bora Hoje em que parque eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou no amor Gostou que é mais Já preparei e abasteci a geladeira Na rogada de cerveja O currículo vai ser bom demais O currículo vai ser bom demais O prédio Manda a galera E a cachaça E a cachaça E a cachaça E a cachaça Manda a cachaça O chino Joga lá na mão em cima Um, dois Sai do chão E eu vou zoar e beber E levar a mulher Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai Parará Parará Mais e depois Caragada 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 Parará 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 E depois Caragada Parará Parará Obrigado 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 Sobral Obrigado Cana Sobral Quem ainda tem energia, joga a mãozinha pra cima Quem ainda tem energia pra curtir é o Max, Felipe e a Morimão em cima Balançar pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro E com nós, e com nós, e com nós, e com nós E no reflexo da lupa, o bumbum da nove Descendo, roda a mão em cima e canta a recorda, quem sabe, quero ouvir, vai Sai do chão, sai do chão Todo mundo chapar, todo mundo do bumbum Boimina Para não, para não, para não, para não, para não, para não Todo mundo chapar, todo mundo do bumbum Boimina Boim putaria Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que Deus nos livre vocês de todo mal Todas as bênçãos na vida de cada um de vocês Feliz 2024 pra cada um de vocês Muito livramento Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito Obrigado, Sobrão Obrigado, Sobrão Obrigado, Sobrão Obrigado, Sobrão Obrigado, Sobrão Obrigado, Sobrão O seu canal de entretenimento Léo Santana Léo Santana Léo Santana Léo Santana